Camaro Black, sou original Destante de tudo que me faz mal, sou original e respeito a favela Vários é povinho paga pau, antes falava mal, eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros, a lida com preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maluqueiro e bato no peito, fecho com os verdadeiros, só espia de fechar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Camaro Black do lado da dama de freto, foi eu todo aquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Caralho, soneca, tá produzindo demais Distante de tudo que me faz mal Sol original e respeito a favela Vários é povinho pra agaparro, antes falava mal Eu fiz virar plateia Aprendendo com meus próprios erros, a lidar com preconceito De vários que não quer ver nós chegar lá Sou maloqueiro e bato no peito Fecho com os verdadeiros, só com os fiel de fechar Camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, embrasar Camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar, camaro Black do lado da dama de freto, hoje eu tô daquele jeito Fazendo ela se jogar, DJ soneca Dominou, matou no peito, soltou uns beat de respeito Pra favela embrasar Caralho, soneca tá produzindo demais Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo